salve galera no meu canal olha eu aqui de novo caso de game pros inscritos né agora nós botamos abater uma meta de 3.000 na avisação acho que é assim né se eu deixar aqui se eu falar errado me comenta aqui nos comentários tá bom nós estamos 3.000 na avisação agora nós vamos abater a meta de de como é deixa eu pensar aqui galera é 4.000 na avisação não 4.000 já foi né agora nós temos a meta de 3.000 né 3.000 eu não sei acho que é 3.000 né se eu tiver errado aqui como é esse aqui tá bom mas eu estamos chegando na meta de no meu canal de 3.000 avisação né 3.000 não né eu esqueci como eu pesaram falando né eu acho que 3.000 né mesmo se eu precisar falar que eu pesaram aqui se tiver errado pesaram comenta aqui nos comentários tá bom comenta aí comenta aí que eu vou tá eu vou eu vou conferir aqui o vídeo aqui que eu respondo aí vocês tá bom aí nós estamos chegando 4.000 muito obrigado né muito obrigado né muito obrigado a meus fãs de coração mesmo muito obrigado obrigado bom então vocês Deixa eu ver aqui no Discord aqui Calma aí Que eu esqueci o nome dele Calma aí Ô galera Fica ali aqui Esqueci o nome dele Acho que eu esqueci galera Calma aí que eu já voto Calma aí Galera, já votei né Já fui conferir o nome dele com a minha avó né Nome dele é Igor Santana né O nome dele é Igor Santana Um salve pra ele também Igor Santana É nóis Igor Santana É demais Tá sempre curtindo aí né Salve aí também pro Robson Diggs É Julio Roberto né Tá me apesar aí No meu canal aí Tá bom Então é isso galera Salve aí pra todo mundo aí Mães fã É nóis Tamo junto Muito obrigado mesmo galera Muito obrigado mesmo Descoração né Nós estamos chegando a meta No meu carro De 4 mil Eu já sou né Deu 4 mil já foi né Mas deixa eu ver aqui Calma aí Deixa eu ver aqui né Eu acho que Arromba até a meta Acho que no Final do mês Calma aí Calma aí Deixa eu pensar aqui galera Acho que Bora bater a meta aí Aumentar a meta de 3 mil né 3 mil já são 3 mil Eu jogava aí O 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